Como todo mundo sabe, eu nunca fui de me posicionar em nenhuma rede social pra falar ou deixar de falar o que sai do meu irmão por aí, qualquer matéria, alguma coisa assim. Eu sempre me mantive quieta, sempre fiquei em silêncio e deixei que o silêncio falasse por mim. Mas dessa vez a situação é diferente, né? É uma situação super chata, é uma situação que pra mim e pra minha família tá sendo muito difícil, porque eu acho que eu nunca vou entender uma pessoa fazer isso, uma pessoa acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, é um assunto que muitas mulheres hoje em dia lutam por isso. E o porquê ela fez isso eu nunca vou saber. Mas eu espero de coração que você consiga dormir, que você tenha consciência de tudo que você fez, que você consiga dormir tranquilo. E é isso, que eu não desejo o seu mal, não desejo mesmo, como você disse nas mensagens aí, desejando o mal do meu irmão, eu não desejo isso pra você. Desejo que Deus te perdoe de coração e que você consiga seguir em paz depois de tudo isso que você fez. Obrigada por todo mundo, por todas as mensagens que vocês estão mandando pra gente. É muito importante, a gente tá lendo tudo. E foram uns dias difíceis pra gente. Foi muito difícil você ler essas coisas, você ouvir essas coisas das pessoas que você mais ama. E eu amo meu irmão acima de tudo, bato a cara por ele. E então eu acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. E é triste. É de você querer brigar, né? Porque meu irmão é a pessoa que mais me protege nesse mundo. As pessoas que conhecem a gente sabem disso, sabem o quanto ele é importante pra mim. Então eu nunca vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele, porque é horrível. Então quem tem irmão sabe, quem tem uma família sabe. Então é isso, obrigada de verdade por todas as mensagens. Obrigada. Obrigada. Obrigada.